Ai, computers... Na verdade, é a relação de programadores e hackers com os computers. Por que a gente tem tanta essa vontade de cavucar essas coisas? A gente vê o negócio funcionando e aí fica pensando... Como é que eu consigo quebrar esse negócio? Bom, nessa notícia a gente vai ver um hacker gringo que tentou se passar por o invisível, mas acabou bugando o sistema e recebendo uma tonelada de multas em casa. Essa história foi contada pelo hacker Drugi numa apresentação da Defcon desse ano. Para quem não conhece, a Defcon é uma das maiores conferências hackers do mundo e que sempre acontece em Las Vegas. É uma conferência que começou em 1993, ou seja, ela está há 26 anos na ativa já. Eu fico imaginando o nível de segurança que a página do evento tem, principalmente em formulário de contato, sei lá. Bom, nessa apresentação o Drugi explica que ele pediu uma placa customizada para a DMV, que é o Departamento de Veículos Motorizados. O DMV é uma agência estadual nos Estados Unidos, não tem em todos os estados, mas tem na Califórnia, que é onde ele fez o pedido. E a gente tem que entender o DMV como um DETRAN do Brasil. E essa agência sim possibilita você selecionar exatamente quais caracteres você quer para criar uma placa. Inclusive, mais para frente nesse vídeo, eu vou entrar no site da DMV e tentar criar uma placa com algumas palavras especiais para ver o que vai acontecer. Aí no caso dele, ele pediu uma placa escrito NULL. Para quem acompanha o canal e não é programador, o valor NULL é um valor bem especial. É um valor que vai reservar um espaço na memória, então ele vai alocar algum lugar na memória do computador, só que ele não vai preencher com nenhuma informação. Então, o que você tem que entender aqui é um espaço preenchido com NULL. Diferente disso seria o Undefined, que é nem esse espaço foi definido, não existe absolutamente nada. Então, a princípio, ele conseguiu criar a placa com esse valor NULL e passou um ano sem problema algum. Só que daí ele tomou o primeiro sinal de que alguma coisa estranha ia acontecer. Quando ele entrou no site da DMV para fazer a inovação da placa, ele digitou lá todo bonitão o valor de NULL, só que o site respondeu com uma mensagem de erro, dizendo que aquele valor era inválido. Ué, não deveria, porque essa é a placa de fato dele. E o sistema devia estar interpretando isso como a string NULL, o texto NULL, e não um valor especial NULL. Mas essas coisas são muito comuns de acontecer no Brasil, por exemplo. É muito comum isso acontecer com o valor de CPF. Muita gente, quando vai arquitetar um sistema, acaba assumindo que o CPF, por ser só caracteres com número, ele representa um número. Então, cria-se uma coluna com um inteiro, um número e coloca o CPF lá. Isso funciona perfeitamente para os CPFs que começam com o número 1 até o 9, mas quebra miseravelmente para os CPFs que começam com o número 0. O número inteiro normal, com mais de um carácter, não tem zeros na frente. Esses zeros são ignorados. Então, por exemplo, se você quiser utilizar o valor 50 para representar R$50, por exemplo, você não consegue digitar 050. Inclusive, testa na sua calculadora, tenta digitar 050, ele só vai marcar 50. Ou pior, tenta digitar 000001, ele vai só mostrar o 1. Então, no caso de um CPF, você não pode pegar esse valor e salvar como número no banco de dados. Você tem que salvá-lo como um texto ou qualquer outro formato que vai manter todos os caracteres. Da mesma forma que um texto escrito NULL, que é totalmente diferente do valor especial NULL. E muitas vezes, esses problemas acontecem ao contrário também, quando de fato você precisa salvar o valor especial no banco de dados, mas acaba gravando uma versão de texto dele. Mas beleza, ele estranhou que a placa não conseguia ser encontrada, mas o pior vem agora. Depois de ele dar uma deslizada e receber uma multinha de verdade, ele começou em seguida a receber uma enxurrada de multas na casa dele. Tudo multa pingada, mas que chegou a somar mais do que 12 mil dólares. Daí, ele ligou reclamando para o departamento, explicou toda a situação e parece que aconteceu o seguinte... Tem uma outra empresa envolvida, uma empresa privada, que processava os dados, que no banco de dados dela tinha vários cadastros de multas não atribuídas ainda. E aí, depois de ele tomar aquela multa em específico, talvez esse dado foi transportado para essa processadora de dados, e ela vinculou tudo no mesmo balde. Mas beleza, conseguiram resolver a situação, tiraram as multas do nome dele, só que até a data da apresentação dele na Defcon, o bug não tinha sido consertado e ele continuou somando mais 6 mil dólares em multa. Que bizarro! E eu estou com o site da DMV aberto aqui, olha que interessante. Então, dá para de fato selecionar uma placa personalizada, aí vem aqui um... Beleza, eu aceito... Show... E aí, ele pede alguns dados... E foi essa parte aqui que bugou. Então, por exemplo, se a gente colocar o NULL aqui também... Vamos ver o que vai acontecer... Next... Olha, o PLATE no longer available. Mas ele dá um System unavailable, que estranho... O que será isso daqui? Bom, enfim, eu vou testar um outro valor. Ah, não vai caber, que pena... Era para ser... Obviamente não vai caber, né? Undefined... Que pena, por pouco, não coube. Mas deixa eu testar um outro aqui, espera aí... Será que vai? Ah, caramba! Todo mundo pegou as placas mais interessantes que tem? Bom, enfim... A gente está sendo bloqueado aqui pelo front-end, pela quantidade de caracteres, mas seria até interessante fazer alguns testes pulando o front-end e mandando a request direto pelo terminal. Bom, mas eu não trabalho na área de segurança, mas me fascina muito tentar quebrar as coisas para tentar descobrir o que tem do outro lado. E agora, eu vou recomendar para você ver um vídeo aqui do canal bem especial. E é um vídeo justamente sobre Hackathon, se não passa tudo de uma desculpa para trocar a pizza por código. Então, é só clicar aqui. Fechado? Valeu! Tchau! 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 Obrigado.